Abre o que eu sou pro golfer Novidade, cabalão do paladão com a bunda Essa aqui me procura DJ inglês, já vistei isso Essas doutes minutas que comem pipoca Pra vira e manda a boca Já não tamo pra receber você chocota Pra não virar na boca vai E tz, e tz, e assim vou falar mais que Nada vai soltar E você sabe quem tá aqui Eu vou de dar força Daniel Macolha nos põe o vídeo Me nega entra na roda e tira aquele toque Concei massa se toque e não cansa Entra na roda vem matar dela, estraxe Vamo laxe, mana e o choco dela Já baixou 50, choco dela já baixou Mana e o choco dela já baixou 50 Choco dela já baixou Mana e o choco dela já baixou 50 Choco dela já baixou Desejando na técnica, mana e o choco dela Já baixou 50, nem que tava louca Tava se fazer, se encontrou com a minha timi Tava se bater, ela tava inconsciente que a timi Foscura, timi que não vai a timi Que matura, tamo a vir com tudo, nada de loucura Tava me dando roda pra sentir as calvuras E tese, e tese, e assim vou falar mais que Nada, vai solta lá, quero ouvir taca-taco comigo A sua mamã não brinca comigo Vocês já tão todas acabadas Aqui você vai cair no chão Meu Icaramedo não dá trégua E do jeito que falam da Dendê É criança toda bugarada Quinze anos já tá fazendo vida Essas sucupiras se fazem comigo Também com incêndio eu faço bem em frente Eu faço bem em frente Hoje eu estou no patamar e A salada mas não sabe ler Bem previda mas só estudar pré Ela fala que pode cama tá trabalhada Com a nossa fama fé E voce sabe quem está aqui YoPoDi Vamo lá che Mano ai o choco dela já baixou 50 Choco dela já baixou Mano ai o choco dela já baixou 50 Choco dela já baixou Mano ai o choco dela já baixou 50 Choco dela já baixou Xê moço, moço, moço A sua população é você, figura É pagante, você só me cuia Toma leque com esses minutos Se bateu, quase eu vou de na coça Não se bateu com esses minutos Porque já tô todo desacabado Deixa de eu confundir cinco, não E você, sabe quem tá aqui? Deu cold na coça Xê, e teze, e teze Ih, e assim vou falar mais que? Nada Faz foco então, como é que? Não vou falar nada de nada No bode, só que dá o choco Não é chocoteira, mas gosta de choco Não me dá chocolate, não quero, mana E o choco dela já baixou 50 Xoco dela já baixou E o choco dela já baixou 50 Xoco dela já baixou Mana, e o choco dela já baixou 50 Xoco dela já baixou 50 Xoco dela já baixou Menem, entra na rota e tira aquele toque Tosse massa, se toque, não cansa Entra na rota, vem matar de nós trache Vamos lá, xê Mana, e o choco dela já baixou 50 Xoco dela já baixou Mana, o choco dela já baixou 50 Xoco dela já baixou Mano, e o choco dela já baixou 50 Choco dela já baixou K-11, DJ inglês, vamo lá Redo que o som promoveu Esse é o time, esse é o time Esse é o time procurar Espalha a vida Redo que o som promova O blogger dos novos talentos